Oi, pessoal. Hoje eu vim contar para vocês algumas curiosidades sobre nós, gatinhos. Nós, gatos, não saboreamos o sabor de doce, então pare de ficar dando coisa doce para a gente. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no mundo e aproximadamente 40 raças apenas conhecidas. Nós, gatos, conseguimos saltar cinco vezes a nossa altura. No Antigo Egito, quando algum de nós, gatos, morria, a família mostrava sua tristeza raspando as umbrancelhas. Nós, gatos, reproduzimos 100 sons diferentes, enquanto um cão apenas 10. Nós, gatos, somos extremamente sensíveis a sons e vibrações, então conseguimos perceber um terremoto 15 minutos de antecedência. O nosso cérebro é mais parecido com o do humano que é de Hong Kong. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye!